As sessões extraordinárias que garantiram o aumento do salário de vereadores de Jataizinho em janeiro deste ano podem ser anuladas. Por quê? O Ministério Público de Biporã ouviu ontem os dois vereadores que participaram da votação direto da praia. As oitivas foram no Ministério Público de Biporã. Antônio Brandão e Bruno Barbosa foram ouvidos por cerca de 20 minutos cada um pelo promotor Bruno Vagaz. O inquérito civil é para apurar a conduta dos parlamentares que votaram o reajuste dos próprios salários direto das areias de Balneário Camboriú e a legalidade das sessões extraordinárias convocadas a toque de caixa durante o recesso parlamentar na Câmara de Vereadores de Jataizinho. As imagens dos vereadores participaram dessa votação estando nas areias de uma praia. Isso repercutiu nas redes sociais de maneira instantânea. Então nós recebemos inúmeras denúncias a respeito desse fato. Os vereadores foram ouvidos na data de hoje. Janeiro realmente é o mês de recesso parlamentar, mas houve essa convocação pela presidência da Câmara Municipal de Jataizinho para a realização dessa sessão extraordinária. O inquérito foi aberto em razão da repercussão do caso, que ganhou projeção nacional. A postura dos parlamentares também foi alvo de questionamentos pelo promotor. Eles negaram que estavam consumindo bebida alcoólica no momento da sessão. E não consideraram, na época, que participar da sessão na praia poderia colocar o município em situação vexatória. A pressa em concluir seria porque a bateria do celular de um dos parlamentares estava acabando. Olha, no copo, isso foi respondido ali pelos dois, perante a promotoria, que havia suco. Porque os dois não haviam combinado de participar de forma conjunta. Então, o vereador Antônio, que se deslocou até o local em que o vereador Bruno estava com a família, e de lá, não havendo tempo hábil de retornar até os seus apartamentos, eles participaram ali de forma conjunta da sessão. Os vereadores não gravaram entrevista. O advogado deles, Jordan Rogatti, defendeu que não houve legalidade por parte dos parlamentares. Uma resolução, publicada ainda na pandemia, permitiria a participação nas sessões de maneira remota. Nós temos na Câmara Municipal de Jataizinho a resolução 006 de 2020, que possibilita a participação de forma remota dos vereadores. O promotor até questionou se havia sido encaminhado um link para os vereadores. E isso foi respondido de forma afirmativa. Os vereadores de Jataizinho retornaram ao trabalho na semana passada. Não houve questionamentos formais pelos vereadores sobre a votação. Bruno Barbosa foi eleito por unanimidade presidente da Comissão de Ética. Com a conclusão da oitiva, o Ministério Público vai analisar os depoimentos e também os dados coletados durante o inquérito. E pode oferecer denúncia por improbidade administrativa ou por danos morais coletivos em razão da repercussão negativa que o caso trouxe ao município de Jataizinho. O Ministério Público também vai avaliar se a resolução que autoriza os vereadores a acompanhar as sessões de forma remota ainda é válida. Se concluir que não, as sessões extraordinárias em que foi aprovado o reajuste dos vereadores podem ser consideradas nulas. Se eventualmente nós concluirmos que esta resolução não pudesse ser aplicada, abre-se a possibilidade em tese de entrarmos com uma medida judicial visando a declaração da nulidade da sessão extraordinária que levou ao aumento de salários. E aí Obrigado.